E aí galera, tudo bom? Hoje eu vou mostrar o segredo do container azul. Então, já se preparem pra ver o segredo do container blue. Então, bora começar o que importa, né? Chega de enrolação, bora! Vocês vão vir aqui no offline, né? Vocês vão vir aqui no offline e vão vir nesse mapa aqui. Nesse mapa aqui. Onde a seta está apontando. Onde está o círculo. Onde está o círculo dentro do círculo. Onde está o círculo dentro do círculo, dentro do círculo. Esse mapa aqui. Tá, círculo. Aí. Tá dentro de um lag. É, então bora ir pro segredo. Vocês vão vir aqui. Vocês vão vir aqui. É, tá. Não, aqui não. Aqui. Aqui. Aqui está o segredo do container Sonic. O container Sonic, parece. Azul, container azul. Azul igual... Aquele tubo de hot wheels. Que é azul, né? Mas, o segredo foi esse, tá? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixa o like aí na moralzinho. E ativa o sininho. Pra receber todos os vídeos aqui do canal. Da visão... Da visão gamer. E agora, pra finalizar com estilo. É... Vou tomar todinho. Tchau! Tchau!